Oi gente, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu vim com mais um vídeo do grupo Unindo Ideias e dessa vez também é bem legal porque é fazer uma maquiagem com produtos que a gente comprou ou ganhou, que a gente nunca usou e assim, produtos novos. Eu achei que eu não ia ter nada para mostrar e quando eu parei para pensar, fiquei surpresa com a quantidade de produtos novos que eu sei, mais da metade dos produtos que eu usei. São produtos novos que eu nunca tinha usado e gente, eu estou boba com isso e envergonhada também porque isso não é uma coisa muito legal. Então para ver como eu fiz essa maquiagem e conhecendo as minhas primeiras impressões e conhecendo esses produtos muito, são super baratinhas, continue assistindo o vídeo. Vou começar usando um primer, esse aqui é o da Paioi, ele não é novo, mas eu acho que eu nunca mostrei ele aqui, nem tenho certeza, beleza. É uma amostra, eu tenho muito tempo e ele é um primer assim transparente, bem legalzinho. Minha pele não tem muita frescura com primer porque ela é muito seca. Eu vou usar essa base aqui, é a Health Mixerum da Bourjois. Essa aqui é nova, mas é o meu segundo vidro. Eu acho que eu já falei algumas vezes sobre o quanto eu gosto dessa base, mas nada muito assim específico, por exemplo, nunca fiz um review dela, né, uma resenha. Eu vou ter que usar essa paleta aqui só por causa do espelho. Eu não vou fazer uma pele muito pesada porque minha pele está muito sensível, muito ressecada e ela não está aguentando muita maquiagem esses dias. Eu vou usar um corretivo da Natura. Tá focando? Tá. Esse corretivo aqui, eu vou fazer, como eu falei, uma maquiagem leve. A cor dele é rosada e ele é da Natura Una. A Leandra me mandou ele numa troquinha que a gente fez, parece que ela comprou e ficou claro pra ela. E até hoje eu não tinha usado, vocês acreditam nisso? Vai ser a primeira vez. Então, ele é novo, né? Espero que a cor dê certa. Porque eu nem testei, só na mão, né, nos olhos mesmo não. Eu não gosto de corretivo muito abaixo do meu tom, então acho que vai dar certo. Eu vou usar esse pincel aqui. Infelizmente o pincel não é novo não, bem que eu gostaria, porque eu adoro esse pincel. Com certeza vocês estão ouvindo aí umas maritacas ou cocotas ou não sei como vocês conhecem. Elas ficam muitas aqui perto da minha casa, muitas mesmo. Elas estão fazendo muito, muito barulho. Tem uma janela bem aqui, mas eu não posso abrir, porque senão o barulho vai piorar. Eu vou usar um primer da Elf. Ele é cor champanhe. Ele também é novo. Ele é lá daquela loja de um dólar que eu fiz. Meu último vídeo foi abrindo uma comprinha lá dessa loja de um dólar. E ele é marronzinho. Eu não tinha nem aberto, não. Eu só tirei da embalagem antes de começar a gravar o vídeo. Ele é bem marrom mesmo. Vou espalhar com o dedo. Legal. Achei que ele ia ser clarinho, tipo champanhe mesmo, né? Não, ele é marronzinho. Eu acho que vocês estão... Talvez vocês consigam ver. Legal que dá pra usar só ele, né? Sim. Ah, não deu cor, não é? Quando espalhou. Então usar só ele não ia ter graça. Só se for uma pessoa que queira segurar uma curiosidade, eu espero que ele seja bom. Depois eu vou fotografar pra fazer resenha. Quando as meninas sugeriram esse tema, eu pensei que eu não ia ter nada novo. Aí eu fiz um levantamento aqui e, gente, eu tenho muitas coisas que eu usei. Umas coisas que estão comigo há bastante tempo. Por exemplo, essa paleta que eu vou mostrar agora. Eu já fotografei. Fotografei as minhas cores favoritas, mas eu não usei até hoje. Essa paleta aqui, que é a Estúdio 3D da Vult. Ela é uma paleta maravilhosa. Mas sabe uma coisa que você fica protelando? Então, eu ficava assim, ah, outra hora eu passo, outra hora eu uso. E não tinha até hoje usado a paleta. Nossa, um absurdo, né? Eu acho um absurdo, né? Eu vou pegar uma corzinha aqui, tipo um top, assim. Uma pena que essa paleta não tem espelho. E vou colocar aqui no cantinho. Eu não vou usar nada muito marcado, porque eu separei vermelho pros lábios. Agora eu vou usar um... Tipo um douradinho que tem aqui, bem bonitinho. E eu vou usar ele. Eu fiz a pele primeiro, então tem que tomar um certo cuidado, né? Vou usar ele aqui na própria toda. Eu não sou a pessoa mais fã de sombra 3D do mundo. Então, esse é um dos motivos por eu ainda não ter usado a paleta. O outro motivo é que eu andei muito tempo ficando sem maquiagem, porque no mês de julho minha pele ficou muito, muito sensível. Então, assim, não tava dando pra usar muita coisa. Quando eu usava, era só uma camadinha de base ou de CC Cream. Uma coisa bem suave. É isso que eu queria, uma coisa bem basiquinha. Vou colocar uma corzinha embaixo. Vou colocar o mesmo top de cima. E aí eu vou usar esse pincel aqui. Que ele também é novo. Deixa eu mostrar pra vocês. É lá da loja de um dólar. Assim, ó, ele é reto e chato. Não é chanfrado. É um pincel que eu queria muito, há muito tempo. E eu não achava, assim, aqui no Brasil. Aí, quando eu fui fazer essa comprinha da loja de um dólar, eu vi ele lá e eu não perdi tempo. Não há dúvida. Eu peguei esse delineador, que também é novo. Eu ainda não mostrei, assim, nada. Eu acho que eu usei só duas vezes. Uma canetinha delineadora da MAC. Mas eu fiquei com vontade de colocar só um pouquinho de sombra entre a raiz dos cílios e superiores. E eu vou usar uma sombra bem escura aqui. Eu vou mostrar depois pra vocês. O vídeo já tá ficando meio longo, né? Vou passar o pó, porque eu tô suando bastante. Um lápis preto na linha d'água. Esse aqui é o Cajal Colossal da Maybelline. Não é novo pra mim. É a segunda vez que eu uso esse lápis. É o segundo lápis, né? Desse que eu tenho. É, o primeiro quebrou. Então, eu perdi ele, assim. Quebrou a ponta, né? Bem embaixo. Então, eu perdi ele muito rápido. Agora, é... Eu comprei outro. Vou usar uma... É, máscara de cílios também nova. Nunca usei. Essa aqui é da Revlon. É a Fabulous. Gente, olha. Essa máscara de cílios deve ter pelo menos um ano que eu tenho ela. Pelo menos. Agora, máscara de cílios nova. Meio frustrante, né? Eu não sei vocês, mas... Costumo preferir quando ela já tá meio usadinha. Não muito seca, porque eu detesto máscara de cílios seca. Mas, pelo menos, usadinha, assim. Vou dar uma limpada aqui onde... Sujou. Ixi, não quer limpar. É, parece que a máscara mesmo é muito boa. Por quê? É, bronze. Eu vou usar esse aqui. Também é da loja de um dólar. Eu também. Tô abrindo agora, né? Ele é da Clean Color. É, assim, bem bonito, ó. A embalagem. E é um pincel que não é novo, infelizmente. Infelizmente. Eu adoro pincel novo, mas ele não é novo. Vou dar só uma... Marcadinha aqui. Marcando, né? Vou usar o mesmo pincel pra passar blush, que também é um blush lá da loja de um dólar. Também é novo. Chama Mr. Miss Stick. É da Clean Color também. Falei, gente, que eu tinha muita coisa que eu nunca usei. É muita coisa mesmo. Eu não sei se ele é muito pigmentado. Vou tirar bem o excesso. Ah, ele é bonito. Não sei se vocês estão, assim, vendo aí a cor dele. Eu coloquei mais marcadinho. Eu acho que vocês estão vendo, né? Porque a cor é bem legal. Aí eu vou usar o iluminador com o mesmo pincel. Vou dar uma limpadinha, assim, porque eu não peguei um monte. Tô com preguiça. O iluminador da paleta da Vult. Que é bem bonito. Eu também não tinha usado. Mas eu já tinha testado, assim, na mão. Agora eu vou só pintar os lábios e finalizar, porque já tá dando 20 minutos aqui. Eu vou ter que editar muita coisa. Eu vou usar essa lapiseira labial da Vult. É a lapiseira Carmin. Eu tirei o plástico, que eu já fotografei, assim, pra fazer resenha. Então, eu não tenho mais aqui o nome, mas a cor dela é Carmin. Ela é linda. E eu vou usar... Em todo o lábio. Como se fosse batom. A maquiagem tá pronta. Eu só dei uma corrigida aqui na lapiseira labial. Prestei todo o lábio com ela, né? Como eu falei, é a Carmin da Vult. É linda. É o último lançamento, eu acho, em lapiseira da marca. Eu espero que vocês tenham gostado de usar esses novos produtos comigo. De ter essas primeiras impressões. Não esquece de visitar o canal das outras meninas pra gente ver o que elas têm de novo também. E se elas são, assim, acumuladoras tanto quanto eu. Ou se elas não tinham muita coisa nova. O que é ideal, né, gente? O ideal é não ter tanta coisa, assim, guardada sem usar. Isso não é legal, né? Coisa que tem mais de mês que chegou e que eu ainda não usei. Isso não é legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, lembre-se de clicar em gostei aqui pra mim. Que eu fico super feliz. Se você não é inscrita no canal, se inscreva. Seja muito bem-vinda. Um beijão e até a próxima. Tchau!